Sonho, hein, meu filho? Ah, Mário. Cara, vim pescar num sono desse, é animação, hein? Tô filmando nada. Aí, galera. Vim pescar aqui, ó, fazer uma pescaria aqui, ver se a gente pega uns trairão, uns piabões, o que vinha aí. Tá aqui agora a renca toda. Eu, Tico, Bolt, Boiadeira ali, Ramon, eu e esse monte de cachorro aí. Aí, passando aqui, o gado aqui, tudo atrás, no viado aqui. Doida por sal. Só semana que vem, minha filha. Semana que vem o sal chega. Então é isso aí, galera. Acompanha aí que a gente vai ali pra beira do colo, chegando lá, a gente continua a filmagem aí pra vocês. Né não, Ramon? E é isso aí. Desde o começo, já vão lá, se inscreve no canal, deixa o like. E tamo junto. Deixa o teu óculos, tá o joelhinho. É isso aí. Olha, galera, a gente vai atravessar pro lado de lá, ó. Vamos ver o que vai dar, né? Desse papo almeno, ó. Eu tô com um preencentimento bom do lado de lá. E é? Eu tô com um preencentimento bom do lado de lá. Isso aí, o preencentimento é tudo. Ou vai dar um peixe bom do lado de lá, ou vai dar uma pegadinha boa aqui. Uma videocassetada. Esse trem tá muito molinho, tô achando. Não vou nem jogar o anzol de cá enquanto não chegar, que é pra tu não ver que é ruim e não querer vir. Eu já te falei que do lado de cá não ia ser bom. Pra o jeito voltar. Só de rompendo aí. E agora? Por aí, moço, sobe aqui em cima. Eu vou tentar passar por aqui, bicho, ó. Vamos subir aqui, que eu só tenho muitos. Eu só tenho muitos para aguentar. Calma aí, meu filho. Vamos passar logo é todo mundo. Ah, o PS3 não aguenta nós dois não. Vixe, a raiz está solta ali. Cara, tudo lá naquele barranco. É o jeito. Eita porra. Ah, estou todo moiado mesmo nessa bosta. Cai, 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 cai. Ah, agora tem que cair, rapaz. É impossível. Ah, não dá conta não. Não tem onde tu apoiar o pé aí na frente. Bora, equilibrista. Merda. Só eu que me lasquei. Olha o banhadeiro. Ah, merda. Eu acho bom, viu? Eu vou ficar com a senhora. Eu vou te ajudar. Ah, agora não adianta mais não. Que pedra. Olha aí, galera. Olha o latrolo nadando contra a corrente. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Ah, ai, ai. Ele está nadando é mesmo que eu estivesse na esteira. Ah, agora é nós dois aqui, Bodeiro. Só o nome. Caiu na água. Ai, ai, ai. Pera aí, Bodeiro. Pera aí, pera aí, rapaz. Sacanho não. Nós já está moiado mesmo. Vai para lá, vai. Vai para lá. Agora sobe. Vai para lá. Não volta não. Ai, ai. Agora deixa eu tomar uma água aqui, né? Merda mesmo. Merda mesmo. Eita lasqueira. É. Agora que eu já estou moiado, né? Estou moiado mesmo. É. O parceiro safado falou que ia me ajudar. Vai vazar. Eu estou com a bota aqui, as pedras não estão pegando nem pedras. Só isso, quer ajudar? Fica na minha. Aí depois o parceiro assim que ajuda o outro a sair do buraco. Ai, ai. É. Rapaz, peão, parada. É. Uma coisa engraçada. É, galera. Desejar o mal para os outros aí é isso que acontece, né? É. Desejar o cara cair dentro da... Cara. Mas eu queria um vídeo cacetado, né? Falei que se não pegasse peixe pelo menos um vídeo cacetado ia ter. Foi o que teve. Ó, galera. Tá beliscando. Piabanha. Piabanha, piabanha, piabanha. Olha. Vem pra fora logo. Ih. Putz. Acho que é o carro. Patineio aqui. Pegou uma piabanha, Ramon. Aí, galera. Ai, ai. Tamanhão da moleca. Puxa, bonito. Olha, galera. Rapaz do céu. Tanto pensou levar a queda. Calma, bicho. Calma, calma, calma. Calma. Eita, lasqueira. Olha o tanto que é bonito. Top demais. Olha aí, galera. Vi arpear a banha bem na frente, ó. Vou jogar lá pra ver se eu pego uma. Ela já não tiver vazado. Ó, lavando na frente ontem também. Vou jogar no meio aqui que elas vão vir. Ó lá. Tá vindo. Chega pra fizer o rebojo lá, ó. Mas não pegaram ainda não. Ó. Tá beliscando. Ó. Puxa, puxa, puxa. Vem, bichinha, vem, 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 vem. E aí, galera. Mais uma aqui, ó. Bonita que só também. O tamanho da moleca. Tô falando aí embaixo aqui, galera, eu espero que o Ramon tá tá jogando ali também tinham várias ali ó o amigo acho que é para ver se não não se planta a mão tá com as olas dentro da água para tirar isso aqui para poder ver se pega algum outro aí ó e vai piranha até a banha pequena ó ó e aí galera mais um aqui ó o cabo chico calmo calmo e aí galera outra peia banha aqui ó a mão tá levando peio aqui para dar em doido 3 a 0 bichinho tá triste rapaz cabisbaixo coitado tô ficando até com dó vou pegar só uma duas que é para não ficar muito zoado né galera E aí 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 tá doido forte ó e passar por cima da tua cabeça e a mão E aí 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 gente que eu achei que esse bruto essa é bruto ó e a maior de tudo eu achei que era também mas é que a banha ó olha ó tem mesmo e a para bichar levou uma barcada doida olha no bicho dela galera e a parte é um rasgado do lado do outro esse cabelo foi abocanhado e soltaram ela E aí E aí não perde não cede faz isso aí faz dia já tá cicatrizado e aí ó tá tipo cicatrizado o rapaz foi uma bocada muito louca que ela levou vai levar outra bocada agora quando eu fritar ela e olha o moleque bem em cima da minha e aí e aí meu jeito aí não vai não meu filho amor só tu mesmo tá beliscando o teu amigo e não tirou o dedo é o trairão é um trairão será que ia fechar com trairão fora não a moleque vai puxar né ai 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 o rao tirou o dedo com o trairão fico o rao pocket joga Três palmas vou ter na ponta do rabo dele. Vai se machucar à toa. Tem que soltar ali bonitinho. Vou pelo menos tentar, né? É, galera. Agora estou sem o alicate aqui. Vem aqui pegar com o teu dedo aqui, sem vergonha. Bora, bichão. Ô, bicho bonito. Olha lá. Aí sim. Para fechar com chave de ouro. O moleque é indo embora lá. Pé doido. Então é isso aí, galera. Essa aí foi a pescaria de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Esse foi animado. Queda. Peixe. Carrapato. Bom demais. Carrapato, carrapato. Carrapato sobrando. Eu peguei os peixes e o Ramon pegou os carrapatos. Carrapato sobrando eu peguei. Então é isso aí, né, Ramon? É isso aí. Finalizou o vídeo e deixou o like aí, galera. Deixa o comentário aí também. Não tinha até preguiça de deixar o like, não. Pode deixar que é de graça. Se inscrever também. Então é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.